Meia-noite Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo Pra quem sabe ler um pingo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza Pensam que a pobreza é lixo Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Não tem coração Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás 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 Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Uma noite como essa tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você me causou E a dor que você me causou Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Errei, que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 Com firmeza Com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurs E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tanto desisto Enrojo em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Tô querendo muito mais saber de mim Eu me perdi Desprezar todo este orgulho que é só meu Eu me perdi A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim Eu me perdi E quem sabe descobrir que eu sou você Tudo em você Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Tô Me feri pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois Quem ama este amor quer muito mais Eu estou de novo aqui Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão A brigar com a solidão Mas Ela não quer sair É Mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim Eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não vê que eu estou começando a chorar Não chute assim Traz você pra mim Um amor profundo Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Vai nos separar Lararara 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 Larararar 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 Lararararar Não jude assim, traz você pra mim Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar La-la-la-la-la Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor, o amor, nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Te amo e não te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história A chumelha paramos com tudo menos E nos beijar agora Saudade Saudade, palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Tu penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal procurada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade Saudade é injeção na duca Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade A gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega Que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira É bandida Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapiço E muda pra danar Saudade é matadeira É bandida é arteira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma O sintoma é a carência Saudade Saudade é uma coceira Saudade é uma coceira Saudade é muito Gostosa de coçar, a saudade é tudo isso É perito, carra, bicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é tudo isso É perito, carra, bicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira Saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência E o remédio é se amar A saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma coceira, gostosa de coçar A saudade é uma coceira, gostosa de coçar